Uma cidade única, mas que nos últimos anos vem sendo abandonada e maltratada. E precisamos dar um basta a isso. A mudança começa com o seu voto. Não acredite em falsas pesquisas e em oba-oba, porque eu não tenho comprometimento político com ninguém, ao contrário de outros candidatos, que andam escondendo os verdadeiros mentores de sua candidatura. Podemos fazer diferente. Sou Cristiane Fernandes, sou 45.